A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículos 9 a 15. Depois de ressuscitar, na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado sete demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luta e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a dois deles com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a esses não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos onze discípulos, enquanto estavam comendo, repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que eu tinha visto ressuscitado. E disse-lhes, ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Caríssimo irmão, caríssima irmã, estamos para completar esta semana das aparições do Cristo ressuscitado. Até amanhã são as aparições. Dali para frente, seremos convidados a viver com fidelidade no tempo em que as aparições não são a coisa mais importante, mas é a vida da igreja, porque a visibilidade do Cristo ressuscitado passa para a igreja através do testemunho dos cristãos, através dos sacramentos da Eucaristia e daí por diante. Mas, o evangelista São Marcos, que é muito sóbrio na sua descrição dos acontecimentos, ele insiste num aspecto que as pessoas não acreditavam, porque Madalena, os discípulos de Emmaus, outras pessoas deram testemunho. A nossa vida cristã é baseada no testemunho de pessoas. Alguns gostam de dizer assim, eu tenho uma cabeça baseada na ciência. Tá bom. Aí, de repente, a pessoa fica apaixonada e não consegue explicar pela ciência aquilo que o coração lhe diz. E o coração tem razões que a razão desconhece, dizem as pessoas de uma forma, às vezes, tão poética. A fé começa com o risco que eu assumo de dizer, eu creio, eu aposto tudo, eu acredito. Quando você dá esse passo, e ele chega até nós através do testemunho das pessoas, e você começa a viver a partir daquilo que você diz acreditar, é muito bonito o que acontece. Porque logo em seguida, você verifica que a fé professada não é contra a razão. Não é contra a inteligência. Mas aceite começar pelo coração. O risco é seu. Palavra de vida eterna.